Muita gente já mexeu a cadeira, muita gente já curtiu o pop rock brasileiro, a música sertaneja e muita gente já encantou a MPB. Nesse vídeo a gente vai conferir cantores que fizeram muito sucesso e de repente sumiram. Mas não esquece, curte, comenta, compartilha, bloco social, cheio de saudade conversando. Quem curtiu o Sabadão Sertanejo, Viva a Noite, com certeza se encantou com a dupla G.A. e Marcos, Tô Morrendo de Saudade. Foi uma das músicas mais ouvidas dos anos 1990. Eles se separaram e recentemente voltaram, mas não fizeram tanto sucesso. Quem viveu os anos 2000 com certeza lembra da música A Bomba, uma das músicas executadas até hoje em formaturas, aniversários e por aí vai. O auge do Braga Boys, trio baiano, foi no ano 2000, quando eles lançaram uma bomba. A música fez muito sucesso, mas a banda acabou em meados de 2003. Até hoje não tem previsão para eles voltarem. Quem sabe? Será que você quer? Será que você não quer? Me conta. O grupo Braga Boys foi formado num programa no SBT. Era um programa que também formou o grupo Rouge, Ídolos. O auge de André, Felipe, Brian, Matheus e Oscar foi em 2003. Eles se separaram, depois retornaram só para uma turnê em 2016 a 2018. Prometida fez muito sucesso, principalmente entre as novinhas daquela época, 2003. Tá lembrado? Não tá lembrado? Me conta. Felipe Dilon fez muito sucesso com a música A Musa do Verão. Pois é, muita gente cantou essa música em 2003. Ele vivia nos canais de TV e por aí vai. Dizem que ele continua cantando, com um corpinho um tanto quanto diferente daquela época. Deixa disso, Musa do Verão, entre outros sucessos, conquistaram o povo. Felipe hoje faz parte da nostalgia de muita gente. Lá no final dos anos 1980, 89 principalmente, foi um sucesso mundial o grupo Kaoma. Bom, Chorando Se Foi até hoje é uma música conhecidíssima do público, até mesmo de quem não viveu naquela época. Eles fizeram sucesso e shows no mundo inteiro, até mesmo no cinema de Hollywood. Pois é, mas a Wava Braz, a líder da banda, foi encontrada morta em seu próprio carro, no Rio de Janeiro, em 2017, deixando muita saudade. A lista segue e a gente chega com ela. Luca, tá lembrado de Tô Nem Aí? Pois é, ela não só fez esse sucesso, como fez Porta Aberta, Céu de Diamantes, Bom, mas Luca tá sumida. Foi uma cantora que conquistou não só o Brasil, como o mundo inteiro, em 2003. Retornou em 2016, mas até hoje não fez esse sucesso estrondoso que ela fez lá no início dos anos 2000. Mas continua, com certeza, cantando e encantando muito. A lista segue e a gente chega agora com os Virgulotes. Bom, muita gente que deve estar entre os seus 30, 40 anos hoje em dia, cantou Bagulho na Bumba. Pois é, os Virgulotes fizeram sucesso em 1997 e explodiram mesmo com as aventuras dos Virgulotes no ano 2000. Até hoje, muito coroinha deve saber cantar suas músicas por aí. Você sabe, não sabe, me conta que música dos Virgulotes você sabe cantar aqui na descrição. Se você não sabe cantar os Virgulotes, com certeza você sabe cantar Quatro Semanas de Amor. Luan e Vanessa fizeram muito sucesso no ano 1990. O primeiro e único álbum da dupla e hoje casal foi gravado naquela época. Apesar do sucesso estrondoso, eles preferiram deixar um pouco a carreira de lado. Hoje moram fora do Brasil, até tentaram tempos atrás cantar música católica e fizeram um grande sucesso. Felicidades! Tem mais, tem P.O. Box. Pois é, esse grupo goiano conquistou o Brasil com Papo de Jacaré. Foi uma das músicas mais tocadas do ano 2000, 2001. Acredito que você e muita gente ainda sabe cantar essa música. A banda se formou em 1996 e só durou até 2001. Hoje, eles ainda trabalham com música, mas não fazem tanto sucesso como fizeram e embalaram muita gente lá no início do século. Tem também Rosa e Rosinha. A dupla José Renato e Daniel fez muito sucesso. Era sempre vista em programas de TV no final dos anos 90 e até meados de 2010, 2015. Eles participaram de muitos shows do interior de São Paulo. O álbum Cachaça no Pão foi o último da dupla em 2018. Hoje, eles não estão mais juntos, mas continuam no coração de muita gente. Pra mim foi o sol de uma noite sem fim. O agudo de TT Espínola com certeza embalou muitos casais dos anos 1980. Ela estreou para o grande público brasileiro em 1978. Mas muita gente não sabe. Até hoje, TT Espínola continua fazendo shows de norte a sul, de leste a oeste do país. Mas com a voz ainda cheia de agudo e super mega ultra afinada, eu recomendo ouvir aqui no YouTube. Tem várias músicas dela. Tem também o Twist. Bom, as meninas que estão entre 30 e 40 anos embalaram com os rapazes do Twister lá no ano 2000. Naquela época de revistinhas e tudo mais, as fofocas giravam em torno da banda. Mas o grupo acabou em 2002. Até hoje, com certeza, existe alguém aqui no YouTube. Quem sabe se você está vendo o vídeo aí, era fã do Twister. Muita gente lembra. Eloísa mexe a cadeira e xacabum. Muitos foram os sucessos divines. Vini, esse louro meio alemão misturado com o brasileiro que encantou o país a partir de 1997. Vini explodiu mesmo naquela época lá, ano 2000, 2001, 2002. E era considerado um dos maiores ítolos do país. Hoje, ele está um pouco parado, cantando as músicas mais calmas, mas continua no coração da galera. E aí, gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha, manda seu recado. Que cantor sumiu, desapareceu e você quer saber um pouco mais sobre ele ou sobre ela? Deixe aqui seu comentário na descrição do vídeo. Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau, tchau. Tchau, tchau.